O Brasil é um país muito desigual, com uma grande concentração de terras, muita terra na mão de pouca gente, de poucos fazendeiros, latifúndios que dominam isso, e muitos trabalhadores rurais em condição de miséria. O país é um dos únicos países do mundo, não tem muitos países com concentração de terra e que não fez reforma agrária em relação a países desenvolvidos. Então os trabalhadores sempre sonharam em poder ter a reforma agrária para ter ali o seu pedaço de chão. O Estado brasileiro nunca foi lá, desapropriou nenhuma área para assentar a família. Sempre foi na pressão, os trabalhadores pressionando, indicando áreas, muitas vezes ocupando áreas, muitas vezes aguardando embaixo de lona isso nesse tempo todo, aguardando por esse pedaço de terra. Quando esse pedaço de terra sai, muitas vezes essa disputa já dura 20 anos, 10, 15, 20 anos que o trabalhador está ali lutando. É doído você ver famílias lá na área, num barraco, sendo que a sua casa está bem ali, do lado, está em pé lá do lado. Ainda bem que está em pé, senão seria muito constrangedor para as famílias que estão lá, à beira da estrada, para poder esperar um desfecho jurídico. E esse sonho, quando chega um governo neoliberal, um governo que libera tudo na era Temer, a violência começa a aumentar. Não que ela não existisse, que ela sempre existiu. Muitas lideranças morreram dos anos 60 para cá, por conta dessa disputa de terra. Mas aí, com a chegada de Michel Temer, os fazendeiros, os latifúndios se sentiram muito mais em condição de poder fazer o enfrentamento, e o enfrentamento é com a violência. E muito se fala de que a violência no campo é provocada pelos trabalhadores. Só que não morre latifúndio, morre trabalhador. A gente, ela se distribui por todo o Brasil, em alguns lugares mais acentuados. Os conflitos são um pouco maiores. Por exemplo, na região norte, a gente tem muitas dificuldades. A própria questão do trabalho escravo, a gente tinha um mapa aí. Na questão da pecuária, era muito forte, é muito forte, é os principais focos que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, também a gente vê na própria questão do desmatamento, os trabalhadores são muito utilizados nesse ponto. Mas, enfim, a gente tem hoje, ela está muito uniforme, a gente tem casos por todo o Brasil. E a gente precisa fazer esse combate em algumas regiões mais acentuadas, mas a gente tem que combater em todo o nosso país. Não é digno de nós ter os trabalhadores em condições precárias de trabalho, sendo humilhados em ambientes de trabalho. Isso é muito ruim. Não traz o crescimento, nem não traz o desenvolvimento que a gente quer consciente. Tanto para trabalhadores, quanto para o próprio modelo de agronegócio, para todo o avanço. Isso é ruim no total para o país. Antes se matava para poder ter a propriedade da terra. Hoje se mata para ter a propriedade da terra, a regularização da terra como a medida provisória do governo. Mas se mata também para disputar o lugar onde estão os mananciais, onde tem muita água e onde tem floresta. Com possibilidade de explorar a floresta, expropriar as áreas que tem ainda de floresta. Pessoas irregulares botam fogo nas áreas de APP. Eu procuro a delegacia, registro um boletim de ocorrência e nada de uma providência, nada de um respaldo da justiça. Acontece novamente, eu procuro a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, acontece o mesmo incêndio, na mesma área. Eu procuro a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e não consigo. Fui três vezes na delegacia, conversei com o chefe do IBAMA, eu não consigo. O período de final do ano de 2019 ocorreu no Brasil queimadas criminosas por conta de interesses gigantes das multinacionais, das empresas que querem explorar mais ainda para poder aumentar a sua fronteira agrícola. A violência no campo se dá quando o trabalhador é obrigado a trabalhar a qualquer preço, com um pagamento a qualquer preço, onde o patrão coloca a sua condição e diz o seguinte, olha, ou você aceita ou eu tenho quem aceite. E o trabalhador é forçado nessa condição a se submeter àquelas condições, muitas vezes, as condições precárias de saúde, segurança do trabalho, às vezes de salário baixo. Muitas vezes com a promessa de salário e ao chegar na propriedade, a escravidão, que tem muito trabalho escravo no Brasil ainda. No Maranhão, no Pernambuco, em Alagoas, ele vai lá, busca esse trabalhador que não tem trabalho, muitas vezes castigado pela seca, pela pobreza mesmo, pelo subdesenvolvimento. Pega esse trabalhador, leva para uma região como o Pará, por exemplo, embrenha com ele na mata, no Pará, no Amazonas, no Acre, no Amapá. Embrenha com ele na mata, ele com a promessa de um pagamento, de um salário, e esse trabalhador se vê na condição de escravo, sem ter condição de ir embora, sem ter pagamento, sem ter alimentação, sem ter onde dormir, sem ter onde tomar um banho, sem ter condição nenhuma. Os trabalhadores que estão com carteira assinada, geralmente um trabalhador que está nessa condição de escravo ou análogo a escravo, ele é aquele trabalhador que está sem carteira assinada, sem direito nenhum, que foi prometido no momento que ele foi trabalhar uma condição digna, com tudo nas perfeitas condições, mas naquele momento o que acontece é o trabalhador, ele chega lá, ele é enganado e vê que é uma realidade totalmente que não condiz. Então a gente tem uma informalidade muito grande no país, e com todos esses retrocessos que o governo vem impondo para cima dos trabalhadores, a informalidade cresce. Hoje no Brasil nós temos um cenário de 12, 13 milhões de trabalhadores sem carteira assinada, não temos nenhum projeto do governo para enfrentar a questão do desemprego. E quando esse trabalhador tenta fugir, muitas vezes ele é assassinado e sepultado no meio da mata ali, e ninguém nunca mais vai saber dele. Eu tenho medo, tenho medo. O medo maior é de ficar sem a vida, não da terra, até que se for contabilizar a terra hoje, para nós vale mais a vida do que a terra. O dirigente, a obrigação dele é defender o direito e os interesses dos trabalhadores. Quando eu sou um dirigente, que eu sou ativo, que eu vou para lá, que eu defendo, que eu defendo todo mundo, não é um caso ou outro, mas eu defendo todo mundo, eu faço a luta, eu estou ali defendendo, eles entendem. Bom, então nós vamos eliminar quem é o nosso maior problema. E eliminando a maior liderança, os outros, é uma forma de intimidar os outros a não lutar. Essa violência existe de várias formas no Brasil e com várias lideranças e trabalhadores. E o pior disso, desse processo, é de que, na minha concepção, ele começou a ser banalizado. Porque antigamente, quando morria uma liderança, como faleceu Dorit Stang, Padre Josimo e outras lideranças, isso tinha uma visibilidade grande no Brasil todo. Hoje não, hoje às vezes morrem duas lideranças em uma semana e nem a mídia nacional dá conta disso. Primeiro, nós temos que ter uma consciência, todos os trabalhadores, nós precisamos fortalecer o movimento sindical, precisamos fortalecer as bases dos trabalhadores e esse é o papel mesmo do movimento sindical, do sindicato, federação, confederação, as entidades sindicais, de nós acolher os trabalhadores, os trabalhadores demandem o seu sindicato no município, se organizem. Com certeza, se nós estivermos organizados, nós vamos conseguir vencer esses retrocessos e pensar um Brasil, um futuro muito melhor para toda a classe trabalhadora. E, graças a Deus, a gente tem sido assistido pela Agricultura Familiar do município de Maracás. Ganhamos recentemente três projetos, um projeto importante do morango, que vai ser instalado já a partir de junho. Tem outros, tem um semente crioula, o banco de semente, que vai ser implantado também no nosso PA. Tem o agroecológico também, que vai ser implantado no nosso PA. E a gente vem sofrendo com dificuldade, porque as áreas coletivas estão sendo ocupadas por pessoas irregulares. E a gente pede apoio. Nós não temos opção. Nós temos que estar juntos. Se a gente não estiver unido, não tem luta. Se a gente sozinho não faz luta. Então, os trabalhadores do Brasil precisam estar juntos. E nós precisamos também buscar que o mundo saiba o que acontece no Brasil. E os companheiros de outros países que fazem a mesma luta, nós precisamos estar juntos, somando uns com os outros. E nós precisamos também buscar que o mundo saiba o que acontece no Brasil.